Bom dia pessoal, vamos dar início na nossa obra aqui, nossa reforma, mostrar um pouquinho como que tá. Aqui vai ser, se passa a porta do banheiro né, e aqui a parede toda. A gente vai tentar levantar até se enfiar na altura de janela. Dali cortamos desconsidera, essa massa tá ali pronta já. Esse entulhinho aqui pra gente vai jogar ali pra frente ou aqui pra trás mesmo e aterrar. Então acompanha aí ó. Hoje a missão é levantar essa parede. Dessa coluna aqui pra lá, cinco fiadas. E pra cá até a altura de porta. Tentar deixar aquela, a gente fazendo aqui a altura de porta e aquela caixaria ali a gente encher amanhã. Tá ok? Fica aí com nós, acompanha. Vamos pra mais um vídeo. Aí pessoal. Os cantos já estão prontos. Prumados. E agora é só sentar tijolo aí. Veja aí como tá ficando. Nossa linda parede. Deixa eu fazer a metade aqui, a altura de janela né. Depois a gente passa pra outra fase. É isso aí. Acompanha aí, daqui a pouco nós voltamos pra mostrar ela pronta hein. Hoje eu vou deixar pelo menos nessa altura aí ó. Altura de janela. Tá ok? Fica aí. Acompanha com nós. Daqui a pouco nós volta aí e continua o vídeo. Tchau. Tchau. E aí pessoal. Aí. Servicinho bom. Feriado. Descansar né. Pra chá que vai descansar. Olha só. Descansar. Esse é o nosso descanso ó. Massinha. Parede. Quase na altura. Vendo? Altura de janela. Devagarzinho a gente vai né. Tijolinho, tijolinho. Tamo aí. Aí eu queria pegar um. Um bordão aí. No bordão. Fala. Do nosso amigo Luizão. Luizão lá tá velho. Assim. E aí. Tudo bem? Pega a visão. Que é nóis ó. É isso aí. Muito engraçado. O pessoal. Do YouTube. Mas é isso aí ó. Pega a visão. Vamos fazendo. Aí ó. Falou que o pai não faz? Pai faz aí ó. Pega a visão. Parede. Vamos ver se tá. Meia prumada. Ó. É isso aí. Essa paredinha. Tá vendo? É isso aí. Mais um pouquinho. A gente chega lá. Tijolinho, tijolinho. Aí vamos fazer nossa construção aqui ó. Nosso joguinho de maniclet. Tá vendo? Tá vendo? Só fazendo a nossa obra. Aí. Fica aí. Daqui a pouco nós volta com mais hein. Tchau. Até mais. E aí meu povo. Parei de levantada. O que deu pra fazer hoje? E aí? O que vocês acham? Serviço rendeu ou não? Começamos tarde. Aqui a gente vai fazer... Essa viga aqui pra receber as janelas. Na verdade é janela só né. A gente vai fazer aqui uma viga na altura de janela. Aqui nosso banheiro. Já dá pra se esconder já. Fazer um pipizinho ali atrás. E vamos que vamos. É isso aí. Pegue a visão. Você acha que... Pegueiro desse dar a briga pra ganhar uns 100 reais por dia? Acho que dá né. Contar um metro. Cinco reais. Deve ter uns três metros. Um quinze reais. E um no dia. E aí? O que vocês acham? Gostaram da parede de serviço? É isso aí. Alô. Um abraço. Fica todo com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. É meu povo. Cinco horas da tarde. E o rapaz tá como? Hã? Fazendo um concreto. Pra fazer o que que esse concreto? Pra encher ali ó. Aquela coluna. Essa coluna. Essa viga. Essa coluna. É isso aí. Quem quer faz. Quem não quer. Manda. Aí ó. Ele quis fazer. Ele quis fazer. Não é não, mozinha? É. Fica na medida. É. Tá pensando que a vida é um morango? Quero ver. Quero ver quem que vai mexer concreto. Quero ver quem que vai mexer concreto 5 horas da tarde em pleno domingo. Véspera de feriado. Ah. Eu duvido. Eu pago pra ver. Quem é que faz isso? Ha ha. Não é brinquedo, não. Mexe com o menino. Mexe. Ainda tem ali ó. Um saco de cimento ainda pra usar. Vamos adicionar água. Pra massa não ficar dura. Se não. Não dá homogeneidade. Como é que é? Homogeneidade? Ai, ai, ai. Olha como é que tá o clima aqui ó. Nublado. Noite passada choveu. O tanto que Deus quis. Foi uma chuva forte, forte, forte. Nossa, vai amanhã ser chovendo. Não vai fazer nada. Mas o sol raiou. E cá estamos. 5 horas da tarde. Perfeito. Que concreto mais bonito. Olha, gente. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Como que fica. O barulho que tá aí é da bomba que tá enchendo. A caixa d'água. Aqui ainda tem essa dificuldade. Não é água de encanada. É água de poço. Pingando suor, ó. Essa massa vai ficar saguada. Aí ele bate o dedo na testa. Recolhe o suor e joga na massa. Pra dar um sabor a mais. Tem que ver o próprio suor. Olha lá. Olha lá o que eu falei. Eu não consigo mexer nem uma massa. Pra assentar o tijolo. Que a gente vai encher. Croquete? Croquete. Você vai mexer o croquete? É. Vai encher essa parte. Vai encher essa daqui. E essa daqui. Aquela lá. Tem que fazer a caixa ainda. Essa parte aqui vai ser demolida. Esse telhado aqui vai abrir. Aqui onde era a porta do antigo banheiro. Ó. Mais ou menos. Tirou o fogo. Aqui era o antigo banheiro. Aí tirou. Tirou o fogo daqui. O banheiro era aqui. Aqui era o encanamento. Do chuveiro. E é isso. Agora o banheiro novo vai ser aqui. A janela lá. Na lateral. E é isso. Aí, ó. Trabalhinho. Tirar esse entulhinho. O giro 360. E é isso, gente. Vamos terminar aqui essa massa pra encher, porque já é cinco e pouco. Daqui a pouco escurece. Dá tchau, amor. Tchau, povo. Tchau, meu povo.